Pessoal, agora eu vou mostrar a vocês o Onix, gente, ficou maravilhoso o Onix do Fred, olha, olha que design maravilhoso no couro, industrializado. Olha os detalhes desse Onix, essa logomar, olha o detalhe da costura, no preto, industrializado, o carro é um carro prata, o Onix ficou lindo, 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 mais um modelo para vocês escolherem o gosto lindo.